Existe um grande clube Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Dos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Dos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais Vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Dos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Dos gramados de Minas Gerais Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Temos páginas heróicas e mortais Temos páginas heróicas e mortais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Temos páginas heróicas e mortais Temos páginas heróicas e mortais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Grande campeão dos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Dos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Dos gramados de Minas Gerais Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade E mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Temos páginas heróicas e mortais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração E mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade E mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na clube Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais. Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão. Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais. Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão. Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais. Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão. Nos gramados de Minas Gerais, nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais. Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão. Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais. Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão. Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais. Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão. Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais. Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão. Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais. Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração. Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração. Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão. Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais. Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração. Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração. E mora dentro do meu coração. Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão. Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais. Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão. Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais. Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão. Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais. Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão. Nos gramados de Minas Gerais, nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais. Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão. Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais. Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão. Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais. Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão. Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais. Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão. Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais. Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão. Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais. Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão. Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais. Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão. Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais. Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão. Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais. Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão. Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais. Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão. Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais. Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão. Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais. Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão. Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais. Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão. Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais. Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração. Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração. Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade E mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais Vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Temos páginas heróicas e mortais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade E mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração E mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração E mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade E mora dentro do meu coração E mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Temos páginas heróicas e mortais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Temos páginas heróicas e mortais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Dos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Dos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Dos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Dos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande clube na cidade Pois na realidade é um grande campeão Que mora dentro do meu coração Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Dos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Dos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Dos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Dos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Dos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Dos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Dos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Dos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Dos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Dos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Dos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Pois na realidade é um grande campeão Dos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Dos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração E mora dentro do meu coração É um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração De grande vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração E mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Existe um grande clube na cidade Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e minas gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e minas gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e minas gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e minas gerais, temos páginas heróicas e mortais Nos gramados e minas gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e minas gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e minas gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e minas gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e minas gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e minas gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e minas gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e minas gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e minas gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e minas gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e minas gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e minas gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e minas gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e minas gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e minas gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e minas gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e minas gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e minas gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e minas gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e minas gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e minas gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e minas gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e minas gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e minas gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e minas gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e minas gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e minas gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Dos gramados e Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração E mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Dos gramados e Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Temos páginas heróicas e mortais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Temos páginas heróicas e mortais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Temos páginas heróicas e mortais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e Minas Gerais Temos um grande campeão Dos gramados e Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, que mora dentro do meu coração Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade E mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração E mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Tão batido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Que mora dentro do meu coração Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande campeão Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande campeão Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Têm uns páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Dos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e Minas Gerais Nos gramados e Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Só que eu posso brincar Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Cruzeiro Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Tão combatido, jamais vencido Tão combatido, jamais vencido Temos páginas heróicas e mortais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Tão com o país Tão batido, jamais vencido É uma ganho Tão batido, jamais vencido Tão combatido, jamais vencido Tão batido, jamais vencida Querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração E mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e minas gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e minas gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e minas gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e minas gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e minas gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e minas gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e minas gerais Temos camados e minas gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Dos gramados e minas gerais Temos camados e minas gerais Temos páginas heróicas e mortais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Tão combatido, jamais vencido Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração De grande vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração E mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Dos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Temos páginas heróicas e mortais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Dos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Dos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Dos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Dos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Dos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Dos gramados de Minas Gerais Dos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade 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 Meu querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e Minas Gerais Nos gramados e Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Existe um grande clube na cidade Eu vivo cheio de vaidade Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados Nos gramados e Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande campeão Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Mas na realidade é um grande campeão cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade E mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados e Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Tão combatido, jamais vencido Música Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração E mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Dos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Temos páginas heróicas e mortais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Existe um grande clube na cidade Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Tão combatido, jamais vencido Que mora dentro do meu coração Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração E mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade E vai dar de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade E mora dentro do meu coração E mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade E mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade E mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade E mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Eu vivo cheio de vaidade E mora dentro do meu coração Nos gramados de Minas Gerais Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração E mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Temos páginas heróicas e mortais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Temos páginas heróicas e mortais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Tão combatido, jamais vencido Que mora dentro do meu coração Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Que mora dentro do meu coração Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Que mora dentro do meu coração Que mora dentro do meu coração Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Que mora dentro do meu coração Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Temos páginas heróicas e mortais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Que mora dentro do meu coração Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Que mora dentro do meu coração Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração E mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Tão combatido, jamais vencido Tão batido, jamais vencido Temos páginas heróicas e mortais Temos páginas heróicas e mortais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Temos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Temos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido 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 Querido, tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Tão combatido, jamais vencido